Vamos com o Henrique Neto? O Henrique Neto chega agora trazendo informações pra gente de golpe, Henrique Neto. Ontem nós falamos aqui no RCN Notícias, né, sobre uma estatística, um levantamento que foi feito pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, em que aponta um número considerável de golpes aqui no Estado. E justamente no dia em que a gente falava desses golpes, aqui em Três Lagoas, mais um golpe era registrado, desta vez um golpe do paciente Henrique Neto. Bom dia! Bom dia, Ana! Agora sim, tudo bem, né? Pois bem, Ana! Nós aumentamos então esse índice, viu? Nós tínhamos aí cerca de 5 mil golpes e hoje já temos um pouco mais, porque aconteceram, não um, me permita corrigir, dois golpes de celionato. O primeiro caso, como você já falou aí, trata-se de um golpista que se passou por médico. Imagine que o sujeito se passou por médico, disse que era de uma unidade hospitalar aqui de Três Lagoas e acabou aí levando uma pessoa de 50 anos, um homem, a cair nesse golpe. Ele procurou a Polícia Civil na manhã de ontem, terça-feira, para relatar que caiu em um golpe por meio do telefone. E de acordo com o relato dessa vítima, era que a sogra dele estaria internada em uma unidade hospitalar aqui do município de Três Lagoas. E aí então, esse médico solicitou aí esses recursos financeiros para que pudesse aí fazer alguns exames. E então, ainda conforme o homem, o golpista afirmou ser médico do hospital e falou que a paciente, a sogra do rapaz, precisaria então fazer aí duas tomografias urgentivas e precisava o valor de mais de R$ 1.600,00 para que os exames fossem então realizados. Aí, devido à situação da vítima, o genro então acabou acatando a ideia do falso médico e fez o pagamento por meio de uma chave PIX no momento em que ele solicitou. No boletim de ocorrência da segunda delegacia de polícia registrada aqui em Três Lagoas, consta que o esterunatário forneceu um número. Atente para este número. Se você quiser maiores detalhes, você vai entrar no nosso portal do Grupo RCN e ainda no nosso JP News e você vai obter lá, inclusive, o número desse CPF, desse sujeito. Mas nós vamos passar aqui para as pessoas que o nome dele é Maílson França de Mesquita. Ele utilizou então uma instituição bancária, uma agência e uma conta corrente e o homem disse ainda na delegacia que esse bandido pediu todos esses dados e ele acabou então depositando mais de R$ 1.600,00. Ana, o que a gente observa é que eles colocaram algum valor quebradinho, sei lá, para tirar aí a atenção da pessoa que estava caindo no médico, no golpe do falso médico. Então, é importante que as pessoas observem que o hospital não pede nada para ninguém por telefone. E muito menos alguém do hospital e liga, olha, vai ser preciso fazer um exame tal. Então, você que tem uma pessoa internada e receber esse tipo de telefonema, por favor, desconfie. Desligue, peça licença e entre em contato urgente com o hospital, a unidade hospitalar, onde o seu parente, a pessoa está internada e tire isso a limpo. Não vá depositando, caindo de qualquer jeito não, porque é uma hora que, infelizmente, esses bandidos aproveitam que as pessoas estão fragilizadas para, então, fazer esse tipo de golpe. E é a hora que pega a pessoa desprevenida totalmente e aí acaba acontecendo esse famigerado golpe de estelionato. Esse foi o caso. E o hospital, Ana, ele nos enviou uma nota dizendo que não faz contato telefônico com ninguém, pedindo dinheiro. Informou que esse falso médico não faz parte do seu quadro, que médicos não ligam para as pessoas e pedem dinheiro, porque o trabalho do médico é trabalhar internamente ali, atendendo os pacientes. Então, fica fácil da pessoa, quando recebe um tipo de telefonema desse, se sair de uma situação dessa. Porque esse elemento, ligando, dizendo, olha, aqui é o médico fulano e tal. Primeiro que o médico não liga para ninguém, para dizer nem esse, nem outro tipo de informação. Se tiver alguma coisa acontecendo com um parente, um paciente internado e o hospital fizer contato, pede que a pessoa se dirija até a unidade hospitalar. Então, fica fácil da gente interpretar uma situação dessas e até se sobressair para não tomar prejuízo. Como a gente vem falando aí desde o início do programa, Ana, está difícil a coisa, mas é preciso tomar cuidado para não perder 1.600 aí, de qualquer jeito. Mas o pior de tudo é que os golpes continuam. E teve um camarada, Ana, que perdeu quase 5 mil reais. A gente volta daqui a pouco para contar essa história. E é também golpe aplicado por bandidos através da internet. Então, é preciso ficar atento ao que vai comprar. É preciso saber o que está comprando e de quem está comprando. Eu volto com você aí no estúdio.